A última etapa da subida começou às quatro e meia da manhã de sábado. Acima dos sete mil metros, a fase final a exigir cuidados redobrados. Estivei a duas, três horas no cume. O tempo está tão preparado. E daqui a pouco eu vejo se... O cume é ali em cima. A acompanhar João Garcia estiveram quatro espanhóis e quatro serpas, o povo natural das montanhas nepalesas. Mas ali em cima está o cume do Rapuna. Acima está a vento, por isso preferi a ponte de comer aqui. Mas pode ficar com o cume. Foi perto da uma da tarde que João Garcia avistou o sonho. Estava no ponto mais alto do Anapurna, a oito mil e noventa e um metros. Agora estou mesmo no cume. Estão ali os anapurnas. E aqui estão... Com esta marca, João Garcia torna-se o décimo ser humano a conquistar as 14 montanhas mais altas do planeta, sem máscara de oxigênio.